Oi, meninos. Agora nós vamos falar da cabeça do prego. Como é que é para fazer esse exercício da cabeça do prego? Aí eu vou ler para vocês, tá? O problema. Vou pegar aqui o problema e a gente vai ler. Vamos lá. Uma força de 20 N, uma força de 20 N exercida por um martelo sobre o prego, cuja área em contato com a superfície da madeira é 0,25 mm². Essa arinha aqui, ó, é 0,25 mm². Cocule a pressão exercida pela ponta do prego sobre a superfície. Principalmente, primeiro, vamos converter mm² em m². Então, eu tenho que converter isso aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, e vou chamar aqui de A, o que nós temos que fazer aí? Nós temos que pegar esse mm² e saber quem que é em metro. Quadrado por causa do Sistema Internacional de Medidas, que eu estou ensinando para vocês. A banda do lápis está nossa. Ah, os meus lápis estão ficando pequenos. A gente tenta, professora, escrever para vocês, está vendo? Vamos lá. Então, eu tenho 0,25 mm². Isso vai ser igual a 0,25 vezes 10⁻³². Por que 10⁻³²? Porque milímetro é 10... Não, porque 1 metro... Vou fazer assim que vocês entendem melhor. 1 metro é igual a 1.000 mm. Então, 1 metro é igual a 10⁻³³². Eu não quero milímetro. Para eu achar milímetro para metro, basta apenas eu inverter o sinal da potência. Como é o quadrado, eu ponho aqui milímetro². O que vai ser aqui, então? Vai ser 0,25 vezes 10⁻³². Não é isso? Ok. Menos 6, né? 3 vezes 2, menos 6. Uhum. Metro². Está aí a conversão. Fiz a conversão. Vou ver se eu consigo fazer tudo nesse pedacinho aqui, tá? Então, vamos lá. A força exercida pelo martelo é transmitida à ponta do preco. A força exercida pelo martelo é transmitida pela ponta do preco. A pressão exercida na madeira é dada por... O que é pressão? Pressão é força sobre a área. Então, a pressão aqui... Qual que é o valor da força? 20 N. Dividido pela área. 0,25 vezes 10⁻⁶ m². Daqui, eu tiro o que? O que é? O que é? 25. 2 vezes 10 N. Vou passar a potência pra cá. Ela vai ver que é o sinal positivo, não é isso? Conserva a potência. E na divisão, eu subtraio o expoente. Menos com menos, mais. Em vezes... Então, aqui tem 10⁶. 0,25. Vocês saberem o que eu fiz, tá bom? 0,25. Isto aqui, não está escrito em número decimal, pode ser fração decimal. 25 dividido por 7. Então, aqui vai ser o quê? 2 vezes... 6 mais 1, 7. Vou deixar pra lá. 25. Conserva o primeiro pelo inverso da segunda. 6 mais 1, 7. 25, não. Quanto que é 100 dividido por 25? 4. 1. Ok? Então, isso aqui vai ser o quê? 4 vezes 2, 8. Vezes 10⁷ N. Por metro quadrado. Vocês viram tudo que eu fiz? Ou será que eu fui fazendo e não deixei vocês verem? Primeiro. Eu peguei milímetro ao quadrado e potei metro ao quadrado. O que eu fiz? 0,25 milímetro ao quadrado é 0,25 vezes 10⁻³². Como é que eu sei que é 10⁻³? Um metro tem mil milímetros. Então, um metro é igual a 10⁻³ milímetros. Não é isso? Se eu quero passar milímetros, o que eu faço? Eu faço esse 1 dividido por 10,3. Aqui o sinal fica negativo. Está negativo. Menos 3 vezes 2, 6. 0,25 vezes 10⁻³². O que é pressão? Essa pressão aqui é o quê? É a força do martelo. É a força do martelo que exerce na cabeça do prego, que exerce a pressão na madeira. A força exercida pela matéria é transmitida à ponta do prego. A pressão exercida na madeira é dada. Pressão e a força sobre a área. A força é 20 N. Falei aqui. Então, aqui é 20 N. Isso é dividido por 0,25 vezes 10⁻³², que nós fizemos aqui. 20 não tem 10 aqui ainda? 2 vezes 10 é 20. Menos passa o denominador negativo, passa para o numerador positivo. É só você lembrar, o denominador negativo passa para o numerador positivo. Todo o número decimal é escrito em fração decimal, que é 25 dividido por 100. Conserva o primeiro. 2 vezes 10, né? Conserva a potência e soma os expoentes. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O 100 passou para cá. 25 dividido por 100 é 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10 é 7 N². Prontinho. Fiz mais exercícios. Devia ter feito. Eu fiquei com vontade de fazer mais exercícios. A próxima vez eu faço mais exercícios. Vamos falar agora a lei de Steve. Esta lei... Desculpa, meninos. Esta lei permite calcular a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido em equilíbrio. Então, esta lei permite calcular a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido em equilíbrio. Ok. Vamos lá. Sendo PA... Sendo PA... E PB... As pressões nos pontos A e B... Sendo PA... E PB... As pressões nos pontos A e B... A diferença de pressão é função da densidade dos líquidos. Bom, da aceleração da gravidade e do desnível entre os pontos. Bom, como é que eu calculo isso aqui, professora? Essa lei diz o seguinte. Pera que eu calculo lá. A pressão nesses dois líquidos, né? A pressão de A e a pressão de B nas pressões dos pontos A e B... É o quê? É a diferença de pressão. Ok? É dado aqui. Funciona a densidade do líquido, da aceleração da gravidade e do desnível entre os pontos H. Então, eu tenho... Eu quero saber a pressão aqui de dentro. Então, eu tenho um líquido aqui, uma pressão A aqui, tenho uma pressão B aqui e tenho essa altura. Eu quero saber a pressão. É a pressão total. Ok? Como é que eu calculo? Eu calculo o quê? PB menos PA. Não é isso? O quê? Final menos inicial. Nós estamos acostumados a saber isso. Então, essa pressão aqui é o quê? PB menos PA. Que é igual o quê? A densidade vezes a gravidade vezes a altura. É claro, a gravidade puxa tudo pra baixo. Então, a gravidade tá aqui. Ela tá ocorrendo aqui. E é o quê? A força da gravidade e a altura. Onde errou é a densidade. Então, vamos aqui. Se tivermos, se tomarmos dois pontos à mesma altura no líquido. Agora, eu estou dois pontos à mesma altura do líquido. Eu tenho o ponto A e o ponto B na mesma altura do líquido. Se tomarmos dois pontos à mesma altura do líquido, no líquido equilibrado, pronto. Ok? Veremos que ambos têm a mesma pressão. De fato, aplicando a lei, nós vamos ver que tem a mesma pressão. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui todo esse líquido. Eu tenho aqui na mesma pressão. Eu tenho PA e o PB. PB menos PA. É igual a quê? A, o, G, H. O H não é igual a zero? Isso aqui é igual a zero. Isso tudo é igual a zero aqui. Então, eu tenho que PB igual a PA. Não escrevi aqui, não? Ah, desculpa. Então, vou escrever aqui agora. Estou dando aula pra vocês e eu acabei não escrevendo. Então, eu tenho que o PB é igual a PA. Ok? Vamos lá agora. Líquidos com superfície exposta à atmosfera. Pronto. Uma das aplicações importantes da lei de Stephen é a pretensão de pressão no ponto de um líquido em equilíbrio cuja superfície esteja exposta à atmosfera. No ponto do líquido, eu fiz aqui, ó. Cuja superfície esteja exposta à atmosfera. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a pressão à atmosfera. Eu tenho aqui essa pressão. Menos a pressão à atmosfera que está aqui em cima é igual a OGH. Então, o que eu tenho aqui? Essa pressão aqui que eu quero calcular agora. Por exemplo, o líquido está exposto aqui. Aqui eu tenho a pressão à atmosfera aqui, ó. Não estou exposto ao ar. Eu só fiz aqui pra não atropelar o desenho. Mas todo mundo sabe que o ar está agindo aqui. Então, está exposto ao ar agindo aqui, ó. Isso aqui é o ar agindo. É a pressão à atmosfera agindo. Então, a gente já sabe que essa pressão aqui menos a pressão à atmosfera é OGH. Eu não quero essa pressão. Essa pressão é o quê? Pressão à atmosfera mais o OGH. Ok? E eu escrevi bem aqui, ó. Olha bem o que eu escrevi aqui que é importantíssimo. Nesse caso, a parcela OGH é chamada pressão hidrostática. Nesse caso aqui, essa parcela aqui, OGH, é chamada de pressão hidrostática. Eu esqueci de colocar isso aqui pra você. Então, eu vou colocar essa parcelinha aqui, é chamada de pressão... Ok? Hidrostática. Prontinho. Sendo P a pressão total. Agora, sendo P, essa pressão total aqui, ou pressão absoluta. Esse P aqui é a pressão total ou a pressão absoluta? Pressão total. A pressão total vai ser o quê? A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. O que que é a pressão hidrostática? É OGH. Prontinho. Vou preparar mais alguns exercícios. Eu não fiz mais exercício nenhum. Não preparei. Então, eu vou preparar a próxima aula, mais alguns exercícios. Então, eu vou fazer isso aqui.